Bom dia, galera! Aqui é a Fernanda, do Leituras e Levaneios, e hoje eu vim pra contar pra vocês as minhas leituras dessa semana. Vou falar da primeira, Morte no Verão, do Benjamin Black. Esse livro é muito bom e ele prende o leitor pelo seguinte, é um grande empresário, ele é achado morto no seu Aras, com uma arma na mão. Aí chamam a polícia, só que a polícia logo de cara já desconfia desse suicídio, porque a arma é uma arma muito potente e a cabeça dele foi totalmente estourada. Então eles começam a desconfiar que não é e começam a investigar e o livro vai te levando a desconfiar de uma série de pessoas, de um amigo, de um parente, e você vai desconfiando, desconfiando, desconfiando. Só que quando você tem quase certeza que você descobriu quem é o assassino, o livro te encaminha pra outro foco. E o que que acontece? Quando chega nos 80% de livro lido, a gente descobre que existe um segredo por trás dessa morte, por trás desse homem tão poderoso, tão generoso, porque ele financia um orfanato, existe uma rede de pedofilia. E é assim, você só vai descobrir, só vai descobrir não, você só vai saber quem é o assassino quando o livro conta no final. Por quê? Essa rede de pedofilia, eles vão, o autor vai revelando alguns segredos sobre essa rede, são alguns amigos, ele vai revelando esses segredos dos amigos, do próprio personagem e aí ele conta quem é o assassino. Aí você entende o porquê que a pessoa fez isso. É incrível e vale muito a pena a leitura, foi o último, eu terminei na sexta-feira. Agora eu vou mostrar um que eu comecei no finalzinho do domingo, já era noitinha já e, nossa, acabou comigo esse livro. Esse aqui, ó, Na Rua em que você mora, da Mary Rims Clark. Na verdade, gente, é o seguinte, eu tenho um outro livro dela, eu comprei há uns dias atrás, um pouquinho antes desse, e eu acabei lendo outros livros que me indicaram e agora eu li esse e confesso pra vocês que esse será o próximo, esse outro será o próximo, por quê? É um livro incrível, incrível. Ele conta a história de uma moça, a Emily, ela é uma grande advogada e ela faz um serviço lá que gera um dinheiro muito bom e ela resolve ir embora pra cidadezinha onde os antepassados dela moravam. Como ela tinha os antepassados nessa cidadezinha, sempre nas férias de verão os pais dela iam com ela pra esse lugar, tem praia, é um lugar, assim, lindo. E ela chega na casa, por curiosidade, a casa dos antepassados dela está à venda e ela compra. E como o casal já tinha reformado a casa e tava construindo uma piscina, ela resolve continuar. Na verdade, até ela deixa bem claro que ela não tinha interesse na piscina, mas como já tava começada as escavações, vamos continuar. Aí, o que que acontece? Eles estão escavando o buraco, né, pra colocar a piscina e eles encontram um corpo enrolado num plástico. E junto com esse corpo tem um pedaço de dedo com um anel. E a polícia fica curiosa, tal, e começa, e começa, bom, se o dedo tá aí, vamos escavar mais um pouquinho? Porque há 100 anos antes, quatro moças sumiram na cidade, ninguém nunca achou corpo, evidência, nada. Simplesmente elas desapareceram do mapa, não existia testemunha, nada. E eles continuam a escavação e encontram uma ossada. A ossada é dessa moça do dedo com o anel, que curiosamente é a bisavó da Emily. Aí, o que acontece? A própria Emily começa a querer investigar, porque como ela é advogada criminalista, ela entende isso aí, ela começa a manipular a polícia, eles vão investigando, investigando. A cidade acredita que o assassino de 100 anos atrás, ele está de volta, só que reencarnado em alguém. Porque os crimes são parecidos, as moças são parecidas. E, gente, conforme elas vão desaparecendo, vão encontrando o corpo, esse livro te manipula de um certo jeito, de uma maneira que você não consegue largar, você fica naquilo, naquela ansiedade. Juro, eu não conseguia fazer nada. O livro é simplesmente sensacional, espetacular. No final, eles acabam desvendando todo o mistério disso, do que aconteceu, de quem foi a pessoa há 100 anos que desapareceu com as moças, o porquê, e descobrem o atual. Na verdade, ele não é reencarnado. Vou só dar uma pista pra vocês. Ele encontra um objeto, e é esse objeto que o ajuda a seguir os passos do assassino do passado. E é isso aí. Essas foram as duas leituras dessa semana. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Não esqueçam, se você não é inscrito, inscreve aqui no canal, dá um joinha, e clica no sininho pra você receber todas as novidades sobre o canal. Tá bom? Beijos, e até o próximo!